Com o palinho público, é o Cairnã do Santo Pedro, vem do ciclo a tempos aqui É raça, é determinação, o Júlio e a Patrícia acompanhando tudo A dor, a filha, a trinta, vai lançar a bolada Esqueceu do vejo, tá livre, leve e solta, ela só quer beijar na boca É, agora vem o meu amigo Cairnã, esse é o meu companheiro da cidade de Siqueira Campos Cairnã, esse é o competidor campeão, ganhador de duas motos também, pra cima dele Cairnã A turma, 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 a trinta, vai lançar a bolada O Cairnã vem da cidade de Siqueira Campos ali, a dovinho, a dovinho, a dovinho, a dovinho, a dovinho, a dovinho A dovinho, a dovinho, a dovinho, a dovinho, a dovinho, a dovinho, a dovinho Ele analisou, pediu a proteção de linda, é grande do escuta A cadeira tá com o seu cabelo, prefeito palo no ar, marcando presença As pions acabam ajeitando ali, a lãsarinhada Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Cadê o grito da galera? Fly, fly, fly Isso é Expo pra 2017 Esse é o competidor Cairnã Pedro